Oi gente linda, cheguei aqui no Amigão de Madureira e tem muitas coisas de Natalina Como vocês me pediram pra ver se tinha no Amigão de Madureira, eu vou mostrar algumas coisas pra vocês Se gosta do vídeo já deixa o like e pega Olha essa árvore que linda, tá 3,99 Olha que lindo esse enfeite gente, cada coisa mais linda que a outra E aí pra quem quer a decoração toda rosa né, eu acho que esse ano vai dar rosa rosê Olha que linda, essa aqui tá sem o preço, tá só exposição, mas olha que gracinha essa botinha gente Vamos ver ali na sessão, se eu encontrar o preço já falo pra vocês Aqui tem umas coisas diferentes que não tinha lá no Via Brasil Olha esses bonetes que gracinha, tá 99 A perna é retrátil, tá, eu não vou mexer pra não cair Olha que lindos Aí tem esses aqui, essas pelúcias com placa A perna solta, tá vendo, tá 29,99 Esses modelinhos de Feliz Natal Aí tem assim, olha, verde e tem vermelho Muito lindinhos né O Papai Noel aqui subindo nessa escada, tá 29,99 E tem esse outro modelo de escada que tá 39,99 Várias opções E olha quantos enfeites pra árvore Vou deixar passando aí, por conta da música E olha quantos enfeites pra árvore E olha quantos enfeites pra árvore Tchau. Muitas coisas lindinhas, olha, R$13,00, que gracinha. E aí, olha, novidade também, tem essa bota de pelúcia R$6,99, gente, que gracinha. Ó, é mais ou menos do tamanho da minha mão, não é tão pequenininha não. Bem lindinha, né? Ó, esse enfeite aqui de pendurar R$14,99 é de feltro, tá? Aí o Rô 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 22. Tem esse enfeite aqui de R$14,99. E as botas no tamanho normal, tá R$19,99. O gorro R$10,00, esse também tá R$10,00, olha, de paetê, né? E esse aqui, olha, R$7,99. Óculos eu mostrei no vídeo anterior. Tem essa saia pra árvore de Natal, olha. R$19,99. A roupa R$39,99. Tem esse outro tipo de saia também, olha. É tipo um gorburão, não sei qual tecido. É R$19,99. Aí tem assim, tem vermelha. Tem vários bonecos de neve aqui, R$19,99. E ele emite luz, funciona com bateria, tá vendo? Aí tem vários aqui, ó. Aí os menorzinhos tá R$10,00. Aí essa parte, gente, tem a decoração rosa. Os bonecos, os enfeitos, ó. R$29,99. Vários, que gracinha, olha. R$39,99. E esses aqui, R$100,00 com a perna retrátil, que move. Olha essas bolsinhas, que lindinhas. R$19,99. Continuamos a luta aí, eu e o locutor. R$34,99. Olha que gracinha esse. R$49,99. E aí aqui tem o dourado também, que tá muito lindo, gente. Os mesmos, praticamente os mesmos enfeites que tem na cor rosa, tem nesse dourado. Olha que lindo. Esse aqui tá R$59,99, com a perna solta. R$19,99. Olha que gracinha. Esse aqui tá R$129,99. E olha isso. R$49,99. Muita coisa linda, gente. Vale a pena vir conferir. Esse aqui é o amigão da estrada do Portela. Vou deixar o endereço aí. De cabeça fugiu o número. Olha essa guirlanda, que linda. Ela tá R$80,00. Tem essa outra também. Tem vários modelos de guirlanda. Essas pelúcias R$35,00. E tem os enfeitezinhos de esquilo. R$6,99. Capa pra cadeira. R$29,99. E aí tem essas capas de almofadas. Olha que lindos. R$39,99. Eu achei essa aqui bem lindinha. Olha. Olha. As saias R$39,99. Essas. Aí pra lá tem os enfeites mais tradicionais. Não vou mostrar todos. Porque são basicamente os mesmos que nós vimos lá no Via Brasil. Olha. Esse aqui que é diferente. Esse tá R$24,99. É um pote plástico. Pra vocês verem melhor. É um pote plástico com um enfeite. Essas guirlandas aqui, olha. Tá R$14,99. Essas daqui R$39,99. A botinha R$14,99. Esse modelo de bota aqui R$39,99. Olha. Essas almofadas R$39,99. Que lindinhas. E essas saias R$29,99 também. Saias pra árvore. E aí, ó. Já tem meio sugestiva aqui a capa de cadeira. R$19,99. Aí tem assim. E tem assim, ó. É um tecido lavável. Olha, tá vendo? Vem o cintinho. Do jeito que tá aqui, ela vai ficar na sua cadeira. Olha que gracinha é essa. Essas são as capas de almofadas. O ro-ro-ro. Capa de cadeira. E olha que lindo, gente. Essas placas aqui. Olha. Tem de Feliz Natal. R$9,99. Tem de ro-ro-ro. Tem de Boas Festas. Que lindas. Verde e vermelho. R$9,99. Olha essa. É R$14,99. Que coisa mais lindinha. R$14,99. E olha. É R$14,99. É R$15,99. E olha. R$15,99. La Cala. R$15,99. Música É MDS tá gente, essa bota sino Tem vários produtos aqui, desse material R$9,99 R$4,99 Música Olha que lindinho, R$4,99 Olha que lindinho, essa plaquinha Abrace mais, celebre a família e os amigos Tá linda essa, né? R$24,99 Essa placa decorativa É Natal, Tempo de Esperança Se encher de alegria e espalhar amor Mesmo preço E tem esses, R$19,99 Essa plaquinha também tá bem linda, né? Música Antes desse vídeo eu vou mostrar só coisas natalinas, tá? Olha, esse Papai Noel aqui tá R$69,99 E ele funciona a pilha Também essa árvore, olha R$14,99 Essa aqui eu mostrei lá no Amigão do Via Brasil Só não tava montada Olha como fica lindinha, gente Ó, deixa eu pegar aqui pra vocês verem Que coisa linda Aí tem ela assim, colorida E tem ela de uma cor só Olha essa de velha Como tá lindinha, lindinha Olha As bolinhas vêm aqui, ó Pra você montar na árvore Tá vendo os ganchinhos? Aí você pendura Música Tem essas com as palavras paz Amor, gratidão R$14,99 E aí tem na cor verde E na cor vermelha Aqui também tem um presépio Bem lindinho, gente Olha R$399,00 Tem esses aqui de acrílico Presépio Que emite luz R$59,99 Esse presépio São com três pilhas, tá? Música Vou deixar aí passando Pra vocês verem, tá? Música Tem esse corredor todo aqui de bolas Olha, tem umas bolas diferenciadas aqui Olha, R$14,99 Olha que lindinhas R$14,99 Aí tem assim, olha R$4,99 R$3,99 R$3,99 Todo esse corredor, tá? E do outro lado São os festões As guirlandas Que a gente já viu um pouco Lá no Via Brasil E aí só pra vocês saberem Que aqui também tem Tá? Olha que linda essa aqui, gente Essa guirlanda R$49,99 Eu ainda Esse ano ainda não vou fazer uma árvore Enfeitar Montar uma árvore Mas se eu fosse Seria rosê, gente Eu já falei pra vocês, né? É Não tive esse hábito De montar a árvore de Natal Então Ainda não tô pronta pra isso Mas eu acho muito bonita a decoração Olha, R$19,99 Esses enfeites Pra você montar a guirlanda Esse aqui tá R$3,99 R$12,99 E esse aqui, olha R$3,99 A guirlanda branquinha Tem que ser de cima R$24,99 Aí tem essas aqui Pequenininhas Que tá R$10,00 Tem ela assim Tem assim Olha pra mim Tem mais aqui R$11,99 E esses aqui, olha R$17,99 Esses enfeites Com glitter E coloridos Essa árvore aqui Tá R$242,00 E essa de R$240,00 Se fosse sem os enfeites É R$79,99 Tá? Essas árvores R$30,00 E olha que lindo, gente Esse porta Guardanapo de rena R$19,99 Com quatro Tanto de rena Quanto de árvore Tanto dourado Quanto prateado E olha essa dourada Também Tá bem linda Aquela árvore dourada Com os enfeites R$179,99 Tem os enfeites E com os enfeites É R$591,44 Mas é bem lindinha, né? Olha Sai Se eu não me mostrei Aí você tem a opção De comprar com ou sem Esses enfeites Olha A botinha que eu mostrei Ali pra vocês Tá R$39,99 Essa rosinha Olha que linda E a bolsinha R$19,99 Espero que vocês tenham gostado Do que a gente viu Aqui no Amigão De Madureira Dessas coisas natalinas Lindas Então foi isso, gente Vou encerrando o vídeo Por aqui Já chegou o Natal Aqui no Amigão De Madureira também Beijos e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau